Oi, amores! Acabei de chegar no mercadinho. Eu moro aqui no sítio, né? E vou trabalhar na cidade. Minha casinha lá da cidade. Acabei de chegar no sítio. Olha, gente, tá de galinha por aí, tá vendo? Amores do céu, eu queria mostrar pra vocês. Deu uma chuva aqui, olha o tempo molhadinho. Uma tarde bem molhadinha, o cacho de banana por aqui, olha. Olha a situação desse cacho de banana, o tamanho. Gente, tá madurando, olha. Olha, amores, que lindeza, meu Deus. Olha o tamanho desse cacho de banana. Amor, que banana é essa? Pra covão. Nossa, pra covão, gente, olha. Mistura de prata com maçã. Deu esse nome aí. Linda, né? Olha que entardecer maravilhoso por aqui, olha. Bem fresquinho. Linda, né, gente? Maravilhoso. Deixa eu mostrar o pezinho de limão. Limãozinho galeguinho. Aqui ainda não dá pra nem pisar, amores, ó. Tá cheio de cova que a gente plantou milho. Cheio de cova, tá vendo? Olha o pezinho de limão, que lindeza. Olha, amores. Esse é aquele limãozinho pequenininho, galeguinho. Eliana Jimenez, olha isso, amor. Olha o que espera por você no seu sítiozinho aí, ó. Trabalha na cidade, mas não abra mão dessa paz isso aqui, ó. Olha que maravilha. Olha a cigarra. Ó, linda, né? O marido tá ali experimentando a banana, ó. Madurou no pé. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, amores. Curte, compartilhe esse vídeo aí. Se inscreve no meu canal, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.